Oi, pessoal! Mais um vídeo no canal Família Lima Roda a Vinheta! Oi, pessoal! Mais um vídeo no canal Família Lima e no vídeo de hoje eu vou fazer uma barraca aqui na nossa sala, gente! Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações e seguir a gente no nosso Instagram, que é Família Interline, Lima da Vinheta Oficial! Então, bora começar esse vídeo porque tá muito legal! Gente, eu já vou parrendo aqui, vou afastando esse sofá, acabei de afastar esse e já vamos começar, né, gente? Vou colocar vocês aqui e já vou... Eita! E já vou arrastando esse sofá, arrastando o sofá, vou pegar esse sofá e colocar aqui no cano, gente! Ui! Pronto! E agora... Foi! Aí, gente, eu vou passar uma vassourinha aqui, vou tirar essas coisas, gente, esse aqui é o nosso salão nova. Vou dar um spoiler aqui pra vocês. Calma aí, gente! Não é esse, é esse aqui. Olha aqui, gente! Ficou tudo azul! Tá muito lindo essa sala. E aí, a gente vai precisar da vassoura. Vamos precisar de jogar esse aqui no lixo. E eu vou fazer um super cabana aqui, gente. Eu vou passar na noite aqui do Minha, tive uma ótima ideia. E tá assunto, como vocês podem ver aqui, ó. E agora eu vou varrer e passar o pano e já já vou ficar com vocês. Gente, já passei o pano. Agora eu tô colocando esse negócio aqui no chão, gente, esse lençol. Eu já passei o pano, já varrei bem direitinho. Eu passei o pano três vezes. Então eu vou passar esse lençol no chão. Avar o pano. E tem tudo aqui bem bonitinho. Ó, gente. Tá aqui. Aí eu peguei com algumas coisas. E agora, então, lá no meu quarto, pegar mais travesseiro. Cheguei. Que susto, gente. Vou pegar esse travesseiro. Esse travesseiro. Quanto mais coisa, vai dar melhor. E esses outros dois também. Vou colocar vocês aqui, gente. Então eu vou arreglar esse chão. Desentinho. Vou colocar esse aqui. Agora, como é que eu vou colocar o cabelo aqui? Eu não sei o que foi. Costumbraninha, gente. Isso aqui pode ser. Costumbraninha. Então eu vou colocar o meu quarto. Acabei aqui. Até aqui. Deixa eu ver. É. Esse aqui é o seu tipo de arte, mas eu não vou ter. E agora eu tô indo para o meu quarto. Porque eu vou pegar minhas ligas. Porque eu vou emendar várias. É só um. Vou tentar, né? E portar a intenção. Olha, cadê minhas ligas? Achei. Acho que eu vou pegar cada um antes. Foi. Eu vou pegar todas essas ligas. E vou colocar o resto aqui dentro. Foi. Vamos levar essas ligas agora para lá. Pessoal, eu não vou mudar esse boleto para colocar. Mas eu vou mudar aqui, gente. Porque eu vou usar no final. Eu coloquei esse pano aqui. De forma errada. Vai ser ao contrário. Vou mudar com esse boleto porque tá muito legal. Tá muito difícil. Agora vou ter que ajeitar aqui. Foi bonitinho. Foi bonitinho. Tá, né? Olha aqui, gente. Eita, que suco. Pode me mandar. Então, vocês já estão vendo o pano. Não, não é? Tá, que suco. Arrumadinho. Arrumadinho. Ticatinho. Agora vamos colocar isso aqui. Pra gente botar aí sim, que é bem maçãzinho. Isso aqui vai ser a outra parte. A minha trabalha. Tem que ter dois anos. Ai, gente. Esse celular não quer ficar em pé. Essa aqui é a outra parte. Essa aqui é a outra parte. Aí eu vou botar outro pano. Pra não ficar sem pano. Fica todo cheio de pano. Vamos dar o outro lado. Tá aqui. Arrumadinho. Fiquei bonitinho. Ai, gente. Tá feliz. Tá feliz. Olha aqui, ó. Vou ficar usando aqui. E arrumadinho espalha. Já virou novo. Só vou botar demais. Não é só. Colocar esses travesseiros tudo ali. Aí pegar aqui o desenho. E todas as coisas. E tudo pra cá. Pra dar mais coisa. Vamos lá. Vamos botar. Deixa eu ter outras coisas. Ah, não. Já se eu não vou pegar. Já vou botar aqui com vocês. Trouxe aqui mais um bocado de coisa. Agora eu vou botar pra sala. Tá fácil daqui. Agora eu vou organizar, gente. Nossa, eu já tô botando pra vocês. Já tá botando pra vocês. Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. Quando tiver isso aqui quase tudo pronto Eu vou fazer vocês Gente, já tá quase pronto lá Pra ficar completamente pronto Eu tô pegando aqui esses biscoitos E vou levar ele pra lá Depois de muito esforço de trabalho Agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou Calma, eu vou dar spoiler Mas antes, gente, vou dar só um top Sejam bem-vindos ao meu mundo A Maria já saiu aqui, né, Maria? Ele que tá abrindo, gente Maria aqui Vem, vem Vem, Maria Olha aqui, gente Como é que tá lindo Ai, aqui tem um bocado de biscoito Vou pegar meu tablet, gente Vou assistir Olha aqui, gente Eu enchi de travesseiro Tito, tito, tá ali em cima Vou me chamar Maria Maria Aqui vem, cadê você? Ela desceu, gente Ai, mas agora Ele tá aqui, gente O LED tá todo aceso O LED azul Aqui tá um ponto realmente mágico, gente E eu enchi aqui de biscoito Um bocado E agora eu vou pegar meu tablet pra me assistir Agora vamos entrando aqui Mais outra vez Agora vamos assistir, né, gente E vamos abrir aqui um escoito Acho que eu vou pegar esse aqui Vim comer E agora eu vou assistir E o pé que tá ali em cima, gente Tá doidinho A Maria Vem, Maria Vem, Maria Quer assistir comigo? Vem O que você acha disso, Maria? Ai Oh, cachorra linda Olha aqui, gente A Maria Deita aqui Deita aqui Deita, princesinha Deita aqui do meu lado Quer comer no biscoito? Aqui, ó Aqui, ó Deita aqui E olha esse motinho Que eu fiz foto Oi 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 Deixa eu deitar ela aqui, gente Deita aqui Na hora, né? Hum Isso Deitadinha Que foi? Isso Deitada Ai, gente Olha que coisa linda Então Esse foi o vídeo Eu espero que tenham gostado Se tiver gostado Deixe seu like Se inscreve no canal E ative o sininho Das notificações E até o próximo vídeo Tchau Olha quem é que tá Pra fazer Eu tava sentada aqui E vamos segurar Beijo